E aí rapaziada, slap do zero na cabeça, hein? O exercício é de primeira e sétima, só que primeiro na corda da Ré e da o Mi solto. Depois Sol, Lá, da o Lá solto. Ré, Ló, da o Ré solto. Esse exercício é meio rameron com salto, né? Que é muito difícil de fazer. Então de repente, ó. Tá vendo? Vem a posição da minha mão, ó. Ó o rebote, ó. Isso que tá o swing. O swing tá aqui, gente, ó. Essa é a nota fantasma, a nota muda. Aí você pode fazer assim. Agora sim a nota fantasma. Então você tem que ter muita paciência e estudar bem lento isso. Tipo assim, ó. Você pode fazer aquele rameron geral, né? Né? Uma intenção de tons inteiros, ó. Você pode fazer salto no Mi, no Ré, no Lá. E rápido fica assim. Zap do zero. Maior de informações, tá aqui embaixo. Valeu!